Na liturgia da palavra desses dias nós temos caminhado com o povo de Deus no deserto ao ler o livro do Êxodo e temos feito experiência também com o Senhor, como o povo fez no deserto. A antífona de entrada da missa ao longo dessa semana diz, é Deus quem me ajuda, é o Senhor quem defende a minha vida. Poucos dias atrás nós tivemos como leitura, como primeira leitura da missa, a passagem do Mar Vermelho. O povo que tinha atrás de si, o exército do faraó que o perseguia, na frente tinha o Mar Vermelho e para além do mar tinha o deserto, ou seja, um povo que não tinha para onde correr, mas Deus que abre sempre vias onde parece não haver. Moisés tinha profetizado ao povo antes da passagem do Mar Vermelho Não temais, permanece firmes e vereis o que o Senhor fará hoje para vos salvar. O Senhor combaterá por vós e vós ficai tranquilos. O Senhor disse ainda a Moisés, porque clamas a mim por socorro. Dizem aos filhos de Israel que se punham em marcha. E é exatamente agora que o povo está caminhando no deserto, nessa experiência do deserto, do caminhar juntos, da precariedade das tendas, de uma presença de Deus em meio às provas, do sentir-se um com o irmão que marcha ao meu lado, que o povo de Deus vai se preparando e vai sendo introduzido nos mistérios divinos. Deus que vai fazendo esse trabalho mistagógico, que é uma pedagogia de introdução aos mistérios. E Jesus faz isso também com os seus discípulos quando lhes fala em parábolas. A mistagogia de Jesus, a introdução aos mistérios, uma pedagogia de introdução ao mistério, à experiência de Deus. Jesus ensina os seus discípulos a ver o invisível, a ouvir o inaudível e a compreender os mistérios de Deus com o coração. Que nós entremos nessa escola mistagógica do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre.